É big, é big, é big, é big, é big, é big, vida Hoje é um dia especial Eu te dou um presente, você não viu nada igual Olha que menino, quantos anos você tem? Tem que ser, tá lindo e merece, parabéns Eu digo, hum, o clima tá gostoso Hum, eu vou comer seu calor Seu velas tu vem primeiro Demo no plato, em volo pro país Ha, ha, ha ting boom A big, 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 big Céu bom tem Te dou parabéns quand eu tara bunda Te dou parabéns quand eu tara bunda Te dou parabéns quand eu tara bunda Te dou parabéns, quand eu tara bunda Tanto para a beija, tanto para a mulher